Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Olha, leão, se depender de Marte, surpresas incríveis estão imprevistas para as primeiras semanas, hein? É, porque Marte está transitando em Sagittário, seu paraíso astral, até o dia 16, e promete incendiar a paquera, te dar um poder de sedução espetacular, mais ainda do que você já tem, né? Terá sensualidade de sobra para derreter os corações por aí, leão. Já no relacionamento com o seu par, passeios, férias ou viagem serão excelentes para renovar os ares, o fôlego da união e, principalmente, a sensualidade, tá? Família e amigos O mês começa tranquilo, leão, mas Júpiter vai caminhar ao contrário a partir do dia 10, né? Indicando que você pode enfrentar altos e baixos nos assuntos de casa. Alegrias com os amigos na maior parte do mês, mas desafios a partir do dia 21, beleza? Trabalho e dinheiro Mudanças, leão, mudanças estão previstas e você terá garra talento para enfrentar aquilo que pintar. Vai contar com mais capacidade de liderança no trabalho durante a segunda quinzena e pode até assumir responsabilidades. Há chance de receber uma grana inesperada, mas é melhor não contar com o ovo antes da galinha botar, né? Então, segura as despesas aí, tá certo? Gostou da sua previsão? Então, manda para aquela sua amiga leonina, para o seu amigo leonino. É só clicar aqui em compartilhar e mandar, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, leão!